Dinheiro não tem, não. Não, é que eu vou pegar, professor. Falta de responsabilidade. Brincadeira, que decepção, hein? Que decepção, hein? Pabla, já perdeu um, quer perder mais? Vamos lá, querido. O cara, onde o Oliver está, a Pabla está do lado. Não consigo entender isso. A parceria é essa? O Oliver não sentou ali, o Pabla sentou do lado. O Oliver sentou lá e sentou ali. O Oliver sentou lá e sentou ali. É, sentou. Não, ele sentou primeiro lá e você sentou ali. O Oliver. Foi ou não foi, Oliver? O Oliver chegou e sentou lá. O Oliver sentou lá. O Oliver, o Oliver, o Oliver, o Oliver. Mas até agora está tudo feito. Só faltou simplificação aqui, né? Ó, é barco. Já divide por dois, e dois. Agora divide por dois. Até por do dela. E vê, se você enxergar o outro número de vídeo, você não divide também. Se lá. Tá? Assim que eu expliquei sim Ah, não vou sentar, não vou sentar Não E o acesso também não Deixa eu ver esse negócio de geometria aqui Se a gente tiver um intervalo, você vem com a estrutura, tá bom? Mas já deu uma variada nos olhos, entendeu? Melhorou bastante, né? Gente, ligou um pouquinho esse ventilador aí Tá quente, não tá? Tá quente? Geometria, filha Módulo 4 Opa, acorda pra vida Guarda o celular e liga lá, por favor Liga o ventilador pra mim, cara Tá dormindo? Ligou, não? Ligou, não? Lleva, vai se não Aê, aê Cargou É, ali que ele desliga mesmo Ah, parou, ó Parou? Tem um cantinho ali que tá dando mal contato Não, calma aí Tem um cantinho ali Que tá dando mal contato Ah, eu sou do Rio Eu sou do Rio Esse aqui Que tá dando mal contato E aí Aqui Aqui Eu sou do Rio bonita? Vamos lá. Paramos aqui nessa página, né? No perímetro. Não que o perímetro que é unidade de medida de superfície foi aquele do tapão na câmera, não foi? Lembrei. 114, 115, que a gente tem que corrigir, tá certo? Confere. O modo 4. Vamos lá. Amor, Pedro? Você gravou isso? Nada aula? Meu Deus. Vamos lá. Determine a área de cada figura na mara quadriculada, considerado o quadradinho em comunidade de medida. Parou de novo? Parou. Vou me aborrecer com ele. Peraí, vou lá, vou lá, vou lá já. Não, nem socorro não. Não, não sei. Vamos lá. Quantos quadradinhos nós temos na figura A? Quantos quadradinhos nós temos na figura A? 26 de que, irmã? 16. 16. 6, 9. 16. 16. 16, né? Na figura B. Você não sabe contar a quadradinha, não? 25. 25. Posso confiar? 1, 4, 9. Perfeito? 21, 21. 21. 21. Que letra A? 18 18 Sim, na minha idade Sabia Sabia nada Sim, na minha idade Sim, na minha idade Sim, na minha idade Sim, gente Para de ganjar, por favor Posso? Acabou? Sim Então olha aí Ana desenhou duas figuras iguais Depois ela traçou duas malhas quadriculadas em cada uma delas Como mostram as figuras As imagens, desculpa Determine a área Dessa figura em cada uma das malhas Considerando Primeiro, quadrado maior, comunidade medida Quantas unidades nós temos de área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10 Cadê o U? U, unidade E na figura 2 nós temos? 40 40 Então 0 não vai Foi? Só pode ser 10 ou 40 Se for diferente Está errado O que tem a B? Ah, tá Pode haver Beleza Os resultados obtidos foram iguais? Fala, Letícia Não, pergunta se foram iguais Não Por que isso aconteceu? Não Por que os quadrados Por causa do tamanho dos quadrados Por que o quadrado Vem embora Professor, eu botei não Porque as unidades foram diferentes Isso Professor Professor Oi, 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 oi Eu coloquei tio Porque as quadradas São de tamanhos diferentes Aí deu um resultado diferente Professor A unidade de quadrado Foi o que a gente usou Como unidade de medida Então na verdade Foram tomadas As unidades de medida Diferentes Professor Entendeu? Ah Eu não botei 10 Unidade não Eu botei como um quadradinho Eu botei 10 E botei um quadrado Tá bom Oi Não tá muito completo Porque na verdade O que eu queria que vocês entendessem É que as medidas alteram De acordo com a unidade de medida Que você considera Entendeu? Você tá sem recreio Tá só pra constar Só pra constar Você tá sem recreio Levantaram no meio da aula Pra denunciar Tá brincando Tá brincando Tá brincando A hora, mãe No relógio de Moscou Você não poderia perguntar Nenhum Se você levantar No meio da aula Hora de aventura 923 Vamos lá 8 vezes 30 São 860 Já tá muito doidão Não estou em vendela Por que você não está pulando? Por que você está pulando? É loucura É loucura Se o negócio funcionar Se o negócio funcionasse Está bom Você tenta melhorar O negócio piora Vem sem nisso Olha aí Gente Isso aqui Tá me deixando Nenhum Aê Vamos lá Então aqui vai ficar 8 vezes 30 Que é igual a 240 Embaixo vai ficar Quanto? 12 vezes 4? 12 vezes 32 32 12 vezes 32 Que deu 4? 384 384 E ao todo Nós temos 240 Mais 384 Que é igual a Achou? Deixa perder não Achou? Não perde não 624 624 Lajotas, né? Pode falar, meu amor Vamos lá Letícia Já espirou Já chamou a atenção Todo mundo agora Fica rindo? Peraí, né? Fala É porque o que acontece? Você tem a dimensão De cada lajota E você tem a dimensão De terreno E como o terreno Tem que formar E regular Eu tenho que dividir Essa figura Eu fiz a divisão assim Esse retângulo De baixa E aqui O retângulo De cima De somar pra cá Entendeu? Então aqui eu vejo 4 por 15 Aí eu vejo Quantas lajotas Vão caber Assim E assim E aqui Eu já vejo 6 por Como eu tirei 4 metros 4 metros aqui E 16 Então aqui Terei 4 E 5 Aí também Transformei No 50 centímetros Então fácil Porque 4 metros Vão ser 8 lajota 15 metros Vão ser 30 lajota Então 8 Entendeu? Entendeu? Aqui é uma coisa 6 no seu dobro 12 Lajota Para formar 6 metros E nos 16 Que sobraram 1,32 O dobro Aí eu fiz as duas Multiplicações E calculei Quantas lajotas Eu uso aqui? 240 E aqui? 384 E ao todo São mais 2 5,7 e 24 lajota Entendeu? Aí aqui A medida de cada lajota É só um 40 centímetros Então o que eu fiz? Eu já converti 4 metros 10 lajota 40 15 metros Vão ser 37 lajotas E meia Eu já fiz essas conversões Para adiantar para vocês Entendeu? E aqui Eu tenho 15 lajotas E 16 metros E nos 16 Quanto 40 lajota Aí eu vou multiplicar E vou ver quantos da cada uma É, guarda esses números aí Para mim Para eu poder usar aqui, gente Eu queria tanto me selecionar Tudo Estou com ódio Vamos lá Aqui eu vou ficar 3,7,5 Olha lá O próximo Isso não é de Deus Não, gente 10 vezes 37,5 É igual a 3,7 Olha lá Até aqui no outro Ah, meu Deus 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 Pronto Aqui 10 vezes 37,5 É igual a 3,7 E a outra Acho que se encontrar tudo Fala o número aí pra mim Que dá 600 600 Aí embaixo 3,7,5 Mais 6 0,0 9,7,5 Lajota Lajota Mandiota Mandiota Amigos Vamos pro recreio 9,5 A gente volta Tchau 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 9,5 Tchau Tchau